Música Buenas gurizada, eu sou o Fabinho do canal Tchê Nerd Seja bem vindo a mais um unboxing aqui no canal Lembrando sempre, já deixa aquele tchê like Vamos lá, é de graça E não faz mal né Ao contrário, faz muito bem aqui pro canal Ajuda o canal a crescer ainda mais E já se inscreva ativando o sininho das notificações também Passando sempre nos parceiros aqui do canal Pra dar aquele apoio né Então, eu comprei com a vendedora Andrea Chapani De Barueri, São Paulo né Comprei esse game aqui É um jogo muito bacana Eu estava esperando ele ficar a um preço mais acessível né Deixa eu abrir Que tal o pacote do jogo né Chegou Hoje aí, esse jogo né Juntamento com o outro né Mas o outro eu vou Gravar separado Já que são vendedores diferentes né Então, vamos lá Vou colocar mais um corte aqui Tá complicadinha É só o game Bem embaladinho Como sempre né Papel bolha Delicioso Pra estourar Ele é um game aí De Playstation 4 Aqui está então o game né Vocês estão vendo aqui o papel de parede na TV né Então Shadow of the Tomb Raider É versão Playstation 4 Esse game aqui é o terceiro Da franquia né Do reboot Deixa eu ver se eu Se eu acho aqui O anterior né Que eu estou jogando ele no momento Esse aqui é o primeiro Esse aqui é antigo né Esse aqui é de 2013 Esse é o primeiro Muito da hora Eu joguei esse aqui E o segundo que é o Rise né O Tomb Raider Até agora Esse aqui eu achei bem melhor Então esse aqui é o terceiro Shadow of the Tomb Raider Eu vou tirar O lacre dele né O plástico Eu trouxe pra vocês a demo desse game aqui né Na época saiu uma demo E eu acabei trazendo pra vocês Agora Tem um jogo completo aqui Pra mim trazer algumas gameplay Algumas Gameplays pra vocês né Ó Tem um jogo bem bonito A parte de trás Deixa eu ver se eu chego mais perto aqui Provavelmente Como sempre né Vem só o jogo né Só o disco O disco veio solto aqui dentro Mas isso é normal né Tá o disco ó Vamos ver o que mais Que tem Tem uns panfletinhos aqui Vamos ver o que que é Ah Na época né Veio esse jogo aqui Eu não lembro Deixa eu ver a data dele Deixa eu ver aqui se eu acho 2018 né Aí também Em 2018 Saiu o Just Cause 4 Panfletinho Que tem também né O King of the Hearts 10 10 né Perfetinho Veio um código aqui também Não sei que código é esse Mas é isso aí Não tem manual Aqui tá dizendo que o jogo é em espanhol né Vamos ver se dá pra mudar pra outras línguas né Tomara que dê 40 gigabytes Aqui ó Pra vocês ó Bacana Tomb Raider é sempre um jogo muito bom né Então é isso aí galera Vou deixar ele aqui Aí beleza Mais um unboxing pra vocês né Shadow of the Tomb Raider Jogão aí Teve Teve bastante gente que não curtiu né Porque ele tem uma pegada mais de exploração Como se fosse o clássico lá da Da época do Playstation 1 né Ele tem Momentos de combate ali né Contra os inimigos Mas esse Esse terceiro aqui né Ele é mais focado na Na exploração Então isso aí Espero que vocês tenham Curtido mais esse unboxing Espero vocês aí nos próximos vídeos Aqui do canal Até a próxima Fui